Salve pessoal, beleza? Estamos aqui gravando mais uma vez para o vlog Vocês pediram, né? As notícias aí um pouquinho do Caribe E agora a gente chegou em Antíqua Barbuda Certo? Que é o último lugar Que eu vou estar aqui no Caribe E depois só vou estar em Tortolos que é na volta Mas parando mesmo Olha a musiquinha, o cara tocando Tem um cara tocando uma música da hora aqui, ó Se liga, ó Olha que da hora O cara pinta as próprias latinhas e toca Vou comprar uma pulseirinha dele lá depois Porque não dá para levar uma lata, né? Uma lata As bagagens do Brasil agora é cada vez menor E nós estamos aqui, ó, no lugar tomando café Que é o Drinks at Hemery Pra quem não sabe O Hemery ficou aqui na Barbuda Antíquas Barbuda Ficou aqui em dois anos, né? De 34 a 36 E esse lugar aqui, esse café É uma reprodução do lugar onde ele ficou Eu não vou conseguir alugar onde ele ficou Porque tem que alugar uma van Tem que pagar em dólar pra ir pra lá Vocês sabem que o tio aqui tem orçamento limitado Beleza? Então, ó Olha aqui o lugar Tô mostrando aqui, ó O lugar aqui pra vocês Tá vendo, ó Aqui tem uma varanda muito bonita E eu vou mostrar a frente ali, ó Dano, dá uma olhadinha pra mim aqui Vê se tá filmando a frente ali, ó Tá Olha lá a frente, a rua toda, ó E o hotel Esse aqui é o café Eu pedi um expresso duplo, né? Mas tem vários, vários coquetéis aqui Que é com o nome do Hemery Tem um Hemery especial Hemery Fruit Punch Que é com frutas e tal E é bem legal o cardápio dos caras aqui, ó Vou mostrar pra vocês também Dar uma olhada aqui, ó Aqui atrás do cardápio E aqui é na frente do cardápio, ó Olha que bonito Então é da hora, né, mano? Você tá no mesmo lugar Que teve um grande autor desse aí Um escritor monstruoso, né? Um escritor foda desse aí Pra quem não leu o Hemery Eu recomendo É... Paris é uma festa Que é um livro bem fininho, assim Bem legal pra vocês lerem Bem leve A biografia do Hemery também é muito boa Eu já li duas vezes a biografia dele Vale a pena ler a biografia Principalmente pelos tempos que ele passou na guerra Tem um momento que ele salvou É... Uma livraria muito famosa, né? Que eu não vou contar tudo Mas ele salvou essa livraria muito famosa Ela já tava fechando, na verdade Ele salvou a autora dela Num tiroteio que tava tendo na época da guerra ainda E ele era soldado, mano O Hemery teve uma vida fantástica É um cara que caçava urso É um cara que ia pescar Ele já veio de uma família um pouco aristocrática, né? Olha um cafezinho aqui Que eu tô tomando aqui, ó Dividi com vocês aí os inscritos E a ideia é um pouco da gente filmar É... É um pouquinho dividir isso com vocês, né, mano? Esse momento de tá aqui num lugar tão longe Né, numa ilha do Caribe Tão longe E... Onde um autor teve também presente Durante tanto tempo, né, mano? Ah... Essa varanda aqui é uma reprodução Como eu disse da... Da casa que ele ficou durante muito tempo Na antiga capital de St. John's, certo? E... É uma reprodução de uma casa de 1892 Feita na época assim E aí a... A Elayna tá rindo E a Dana também Não sei por que Porque elas acham engraçado Eu gravar o vídeo ao vivo Então elas ficam rindo Ah... O café tá pura pinga Pra isso aí... É... Como eu tô gravando ao vivo Não dá pra mostrar tudo, né? Sempre... Mas... Espero que vocês vivam um momentinho Que eu tô vivendo aí da hora Parei pra tomar esse café Como eu não gosto tanto de praia Eu não vou pra praia hoje também Daqui eu vou voltar pro navio O Cruzeiro Como que chama? Cruzeiro? Nunca sei o nome certo Hã? Cruzeiro mesmo Então eu vou voltar pro Cruzeiro E de lá a gente vai fazer o retorno Pro avião Pra depois voltar pro Brasil Beleza? Mas eu queria dividir um pouquinho Nesse momento aqui Principalmente estar no lugar Onde Heming ficou tão presente aí E se a dica literária fica diretamente De onde o cara teve Dessa vez, certo? Vão ler Paris é uma festa Ou vou ler qualquer livro do Heming Que vocês quiserem Só não comecem com Os grandes romances Porque aí, mano É meio complicado É meio datado É meio de época Assim Mas A biografia dele É um bom estímulo pra você ler Ele tem 3, 4 biografias Traduzidas no Brasil E o mano aqui, ó Tá tocando de novo, ó Ai, cadê ele? Ó Tá tocando E assim a gente encerra Mais esse vlog Um abraço pra vocês Tamo junto